O antes e o depois... Fala galera, beleza? Aqui Listeve na área. Bom gente, começando aqui no canal com vocês hoje mais uma dica. E na dica de hoje eu vou pegar aqui o nosso golzinho, que é o projeto aqui do canal e vou ensinar aqui o passo a passo com você limpar aqui os vidros do carro. Olha como o vidro do golzinho tá todo encardido, tá muito sujo mesmo, galera. Vou mudar aqui um pouquinho o ângulo, pra vocês terem uma noção melhor. Olha como fica até ruim a visibilidade do carro de tão encardido que tá, ó. Então vai ser exemplo perfeito e vou fazer aqui o passo a passo de como se lavar, né, o vidro do seu carro aí na sua própria casa e o melhor gastando bem pouquinho. E eu sei que esse vídeo aqui vai ajudar vocês, pois a maioria das pessoas não sabe lavar, né, o vidro do carro, apenas lava o carro, né, por fora e lava o vidro junto, mas acaba não conseguindo tirar aquele encardido do vidro, ó. Pois aqui, né, galera, aqui estamos falando de uma sujeira que tá grossa, tá encardido, pode chover, pode molhar, que essa sujeira aqui não sai. Então tem que fazer toda uma limpeza bem profunda mesmo, pra deixar o vidro bem cristalino e melhorar a sua visibilidade, ó. Mas, sem enrolação, então já vou preparar aqui os materiais e vou gravar aqui o passo a passo com você limpar o vidro do seu carro. Bom, galera, aí pra gente tá comparando certinho aqui o antes e o depois, eu vou passar aqui uma fita aqui no meio e vou limpar a metade do vidro e a outra metade eu vou deixar ela do jeito que tá pra gente comparar certinho aqui o resultado, ó. Então só uma fitinha aqui no meio. Bom, galera, eu vou pegar aqui um pouquinho de água. Caso você não tenha um borrifador igual tem aqui um aplicador, você pode tá jogando um balde de água com uma mangueira, não tem problema, ó. Mas aqui como é só pra demonstrar, ó, eu vou só molhar aqui a área que a gente vai fazer. Vai acabar molhando no outro lado, não vai ter como, mas, ó. Beleza, deixei todo molhado só pra gente tirar esse mais grosso, essa poeira que tá superficial. Joga bem, ó. Beleza. E pra tá tirando aqui o encardilho do vidro, galera, eu vou tá usando esse produto aqui, ó. É um multiuso, ó. Dessa vez eu vou usar aqui da marca Sif, mas caso você não tenha, né, é da marca Sif, pode ser qualquer outro multiuso que você usa aí, geralmente pra limpar aí o fogão da sua casa, tirar gordura, essas coisas. E o multiuso também é ótimo pra tá limpando também aqui o vidro. Então eu vou pegar aqui, ó, dessa vez eu vou usar aqui o Sif, ó. Vou tá pegando também aqui, ó, um paninho de microfibra, vou tá molhando ele aqui, é só dando uma umbedecida nele. Beleza. Vou pegar aqui o nosso multiuso, ó, vou passar um pouquinho no pano, ó. Um pouquinho do multiuso. E aqui no vidro do carro, galera, eu vou dar uma picada também, ó. Vou tá colocando o pano aqui embaixo pra não escorrer na pintura, e vou passar um pouquinho meio puro, ó. Pra ele ajudar a tirar esse encardilho, ó. Ele vai escorrendo, ó. E eu só vou segurando aqui embaixo com o pano pra ele não escorrer na pintura, ó. Caso pegue também não tem problema, depois é só você bater uma aguinha aqui na pintura, ó. Então, ó, o produto tá escorrendo aí, tá agindo. Beleza. Deixa eu agir durante uns 30 segundinhos. Mas aqui no meu caso, o vídeo não vai ficar muito longo, já vou fazendo aqui o processo, ó. Pego aqui o paninho, ó, muito simples. E vou fazer uma esfregaçãozinha pra gente tirar aquele encardilho. Pode passar com uma certa força, ó. Não deixa nenhum cantinho do vidro sem fazer. E é bom também que vai desencardir toda aqui a beirada da borracha também, ó. Vou mudar aqui um pouquinho o ângulo pra vocês estarem vendo. E continuamos aqui, ó. Pode passar bem forte. Caso o vidro esteja muito sujo, pode até repetir o processo. Mas geralmente aqui, fazendo o jeito que eu tô fazendo, já vai ficar filha aí, já aí, ó. Ó, aqui nas borrachas, ó, passa bem forte, ó. Pra tirar aquele encardilho que fica na borracha, ó. Faz aqui tudo. Ó, olha que cor que já sai o pano de sujeira das borrachas, ó. Então, além do vidro, vai ficar uma dica bons aí pra você já estar dando uma limpada aí nas borrachas, ó. Vou pegar, vou virar aqui o pano, ó. A parte que tá sujo. E vou passar aqui, ó. Ó. Beleza. E reparem que a outra parte aqui, galera, mesmo a parte que molhou agora já tá secando, ó, pode ver que a sujeira não saiu. Então, apenas com água não vai sair. Então, por isso que é bom você fazer essa limpeza mais profunda aqui, ó. Ó. Mas aqui acredito que já seja o suficiente. Como eu falei, viu que não ficou bom? Repete o processo, ó. Passa aqui, tô passando com uma força. Beleza. Agora pega a água aqui mais uma vez e repassa tudo aqui pra tirar agora o multiuso aqui, o sifido do vidro, ó. Passa também aqui na pintura. Faz tudo certinho. Ó. Não deixa nenhuma espulhinha, ó. Repassa bem. Ó, aqui das borrachas mesmo, onde a gente passou, pega com a mão aqui, ó. Dá uma pro firmado, ó. Pra tirar alguma sujeirinha que tenha ficado, ó. No vidro também, ó. Passa com a mão pra dar uma ajuda, ó. Se tiver alguma sujeirinha, você já vai sentir na mão, você passa o pano de novo, ó. Aqui já tô sentindo o vidro bem lisinho mesmo, ó. Não tô vendo nada, ó. Aqui tá vendo um pontinho, ó. Pega aqui com o pano e dou uma passada, ó. Passo. Repasso aqui tudo. Ó. Beleza. Agora tô sentindo o vidro bem lisinho. Pronto. E olha a cor que o pano ficou, galera. Isso aqui é tudo sujeiro que tava impregnado no vidro, ó. Vamos olhar pra vocês, ó. Tudo sujeiro, ó. Como limpo, ó. É tudo sujeiro, ó. Então o CIF ajuda, né? Desencarnilha o multiuso, ó. Agora um paninho seco e macio, ó. E a gente vai enxugar agora o vidro. Pois se deixar a água secar, a água vai manchar todo o vidro, levando que a água tem cloro. Então a própria água acaba manchando, deixando um aspecto do vidro muito ruim. Então sempre pega um paninho e enxuga. Não só o vidro, como toda a lataria do carro aí, ó. Sempre que você for lavar alguma coisa, sempre enxuga pra dar o acabamento, ó. Então vou enxugar aqui todo o vidro, ó. Passo aqui certinho, viro aqui o pano, ó. Pega uma outra parte dele aqui, ó. Limpo. Passo pra dar o acabamento. E seco ele tudo aqui, ó. Vou virando. Ó. Passo também aqui onde foi nas borrachas, ó. Seca bem toda a área dele aqui. Passo mais um pouquinho. Ó. Beleza. Agora eu vou esperar ele secar bem aqui. Já volto com vocês. Pronto, galera. Agora o vidro já está todo seco. Eu vou pegar o celular aqui na mão pra mostrar melhor pra vocês, ó. Olha como ficou bem mais nítido, galera. Como ficou bem mais brilhante, ó. Dá pra ver de longe já a diferença. E olha que o outro lado ainda está um pouquinho molhado, ó. Mas, ó. Conforme a água vai secando, a sujeira não sai. Então pra mostrar que isso aqui é uma sujeira que estava bem grossa mesmo no carro, ó. Pois lembrando que esse golzinho que ele estava abandonado e eu estou restrando ele por completo aqui no canal. Então a maioria da sujeira que você vê nesse carro que está bem ruim mesmo, ó. Vamos mudar aqui um pouquinho os ângulos, ó. Pra vocês estarem vendo melhor, ó. Reparem que agora até as linhas ali, ó. Do desembaçador do carro, ó. Dá até pra ver agora as linhas laranjas, ó. Coisa que antes não dava nem pra ver praticamente, ó. E ó. A hora que eu venho aqui do lado, ó. Olha isso. Como dá diferença, ó. Só pra vocês terem uma noção, ó. Olha como está refletindo aqui igual fosse o espelho, ó. A minha imagem aqui, ó. Ó. Dando tchau. A hora que a gente vem pra cá, ó. Olha essa diferença. Olha como ele fica encardido e todo embaçado, ó. A hora que eu venho pra cá, ele fica bem mais nítido. Mas lembrando que ainda esse vidro está um pouquinho sujo pro lado de dentro. Ele tem várias manchinhas, ó. Então imagina a hora que ele empata no lado de dentro vai ficar todo filézinho aí, ó. E, ó. Até essas partes aqui, ó. Como destacou, ó. Como ficou mais brilhante essas partes pretas. A borracha que eu tinha falado pra vocês, ó. Ó. Olha como já limpou. Claro que eu não passei certinho, mas, ó. Como tem alguns pontos, ó. Que estavam ainda sujos, ó. Então a hora que você for limpar o vidro, já passa aqui na borracha pra tirar esses encardidos, ó. Mas a parte que eu passei melhor, ó. Olha como ficou bem bonzinho. Então essa parte que o sifre, ele é muito bom. Lembrando que eu usei esse daqui, galera, ó. Esse aqui, ó. Ele não tem cloro, ó. Ele tá falando aqui, ó. Que ele tem, é... Ó, limpa sem danificar. E ele usa produtos naturais. Como ele usa produtos naturais, então ele não vai danificar aí a pintura, não vai danificar o vidro, não vai danificar aí a borracha. Mas, como eu falei, caso você não tenha o sifre, pode ser qualquer outro multiuso. Mas se quiser usar esse que a gente já testou e sabe que é bom, a próxima vez que você for fazer compra, já compra desse, que ele é ótimo pra tá limpando aí o carro. Ó, galera. Então só pra mostrar certinho aqui pra vocês, ó. Olha como ficou legal. Vou mudar aqui o ângulo também do outro lado aqui pra vocês terem vendo melhor. Olha como ficou bem melhor, galera. Olha isso. Vocês lembram quando nós fazíamos essa mesma imagem lá no vídeo? Como ele ficava diferente? Até vou tá colocando aí um antes só pra gente comparar aí o antes, ó. Ó, nesse mesmo ângulo, olha como ele ficava todo sujo, todo encardido, né? E olha agora, né, galera? Como já mudou. Parece que tem um outro carro, ficou até mais novo aqui a parte, ó. Até lá dentro do carro tá dando pra ver melhor o banco e tudo mais, ó. E aqui, ó, todo sujo, ainda todo, todo encardido. E quem quiser aprender uma receitinha caseira pra tá limpando o banco do carro, a interna, o carro todo, já clica nesse vídeo aqui que eu tenho certeza que vocês vão tá gostando. E desse outro lado aqui eu vou deixar mais duas dicas aleatórias pra você tá fazendo no seu carro ou na sua moto. E aqui no meio é pra você se inscrever no meu canal pra você não perder nenhuma dica que eu trago aqui. E agradeço a todos vocês que ficaram até o final do vídeo comigo. Falou! Valeu! Valeu!